Hoje vou ensinar vocês a preparar uma sopa seco a barriga. Essa sopa gente é gostosa, nutritiva, uma ótima dica para você fazer aí para o seu jantar, uma excelente opção para sua dieta gente. Então bora lá preparar essa receita. Vamos começar com um fiozinho de azeite, colocando aqui três dentes de alho, que a gente vai dar uma refogada. Agora eu vou adicionar uma cebola picada. Vamos refogar a cebola. Aqui eu tenho uma berinjela cortadinha em cubos. Essa berinjela gente eu deixei um pouco na água de molho para sair um pouquinho aquele amargo. Aqui eu vou colocar uma abobrinha também com casca picadinha. Um chuchu picadinho em cubos também. Vai dar um sopão. Olha só quanto legume. E uma cenoura também picadinha. E aqui um tomate também grande picado. Agora é só mexer tudo né? Vai dar bastante sopa. Para você que faz dieta, legal né? Colocar em potinhos e conservar no congelador conforme vai precisando. Você vai tirando né? Se você gosta desse tipo de receita gente. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho para vocês receberem mais notificações, mais receitas minhas desse tipo. E também gente compartilhe muito com seus amigos né? Com mais pessoas que vocês vão me ajudar muito. Vão dar uma força para o canal. Ah não esqueça de deixar aí nos comentários de que cidade você está me assistindo para eu te deixar um super abraço. É opcional mas eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho só para dar um leve temperinho, um gostinho. mas se você não gosta não tem necessidade. Vou colocar também o sal que é gosto né? E vamos mexer mais um pouco. só para dar uma leve refogada em todos esses legumes né? Já murchou um pouquinho todos os legumes olha. Então agora é a hora da gente colocar água né? Eu esquentei a água tá? E vou colocar a água aqui até cobrir todos os legumes. Agora é só deixar cozinhar até esses legumes ficarem bem macios né? E corrigir o sal né? Se você ver que está precisando de sal. E também pode colocar o temperinho a mais que você quiser. Então vamos fechar a panela e deixar. Olhando de vez em quando. Voltando aqui com a nossa sopa. Reduziu bem a água. Os legumes estão bem macios olha. Então é hora de desligar. Agora é só bater no liquidificador. Os legumes estão ainda quente né? Mas eu coloquei aqui no liquidificador. Se não couber tudo né? A gente bate por etapas né? Para não ficar, lotar o liquidificador. Olha que bonito que ficou. Gente olha. Pronto. Agora eu vou devolver aqui na panela né? Tá pronta gente a nossa sopa. Olha que linda. Olha quanto que deu. Bastante quantidade de sopa mesmo. Você pode congelar, pôr em potinhos, congelar né? E usando diariamente. Se você tiver um verdinho também você pode colocar o seu verdinho aqui. Que cremosa gente. Então vamos colocar aqui. Como essa sopa é low carb. Que é só feito de vegetais gente. É necessário completar essa refeição né? É necessário a proteína também. Que aí você vai escolher o frango, a carne moída né? Ou a carne da sua preferência. Aqui vou colocar um pouquinho de carne moída. Olha só. Que delícia que vai ficar. Vai ficar completa a refeição. Então bora lá provar essa delícia. Vamos pegar assim. Carne e sopa. Gente que sopinha boa. Hum. Juntou os vegetais e a carne. Hum. Ficou muito bom. Nem parece que é de dieta essa sopa gente. Que tão gostosa que é. Tem tempero. Tem gosto dos temperinhos. Eu recomendo para vocês. Muito obrigada por estarem comigo. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo.